A três dias do Natal, cresce o movimento de pessoas nas ruas e lojas durante todo o dia e parte da noite. São as últimas chances dos comerciantes inverterem a situação e recuperarem as vendas. É quando o espírito de Natal deixa de ser religioso e passa a ser econômico. Esta semana o movimento está muito bom. Semana passada foi fraco, talvez em virtude da chuva. É muito difícil, né, da gente fazer uma escolha e poder presentear. O salário está super baixo, né, quer dizer, nós estamos vivendo já um período de grande recessão. Então é comprar exatamente o essencial e dar uma procurada mesmo. Para nós está indo bem a venda de cartões de Natal, até está melhor do que se esperava. Ajuda, porque muita gente vem à noite, não tem tempo de dia, então é bom. Até podia abrir mais no fim de semana. Eu pretendo dar um presente para minha esposa, certo? Mas está um pouco difícil, porque os preços estão muito elevados. Mas é Natal, é Natal, né?